Os moradores do loteamento Sara Elis em Cascavel comemoram a retomada das obras de pavimentação de acesso ao bairro na Rua Medianeira. Há cerca de 15 dias, a nossa equipe esteve aqui na Rua Medianeira mostrando a situação que fica depois que chove. A população precisa fazer um verdadeiro malabarismo para conseguir fazer a travessia. Quando chove, o acesso ao bairro fica intransitável. A lama toma conta e os pedestres e motoristas sofrem. Hoje o cenário é bem diferente, o que acende um pouco de esperança na população. Um pesadelo que parece estar chegando ao fim para os moradores do loteamento Sara Elis da região norte aqui de Cascavel. O que antes era tomado pelo barro, hoje dá espaço a uma obra aguardada por muitos anos. Eu acho que agora vai terminar, né? Mas agora vai acabar isso, né? Não, claro, agora vai acabar. Claro que vai muito, né? Porque é necessidade, né? Para facilitar os trabalhos de pavimentação, os moradores contam com o desvio. É, facilitou ali, né? Até que termina a obra aí. E para quem aguarda mais de 10 anos para ver a conclusão da obra, esse é um motivo para comemorar. Eu tenho uns 10 anos desde quando eu vim para cá, era sempre barro ali, né? Agora vai ficar bom. Ah, faz muitos anos, desde que eles abriram o loteamento, a promessa era dele fazer, né? E daí agora, esses dias de chuva, não subia carro aqui, né? Voltava de ré e tal. Essa semana eles reiniciaram a obra, mas demoraram para fazer também, viu? Então, vamos lá.